Mapa na tela, então, vamos acompanhando, lembrando que tudo tá acontecendo em Bermuda, senhoras e senhores, e já vamos acompanhando a TV do bandido ali, o bandido não era, não, The Brothers, corretíssimo, então, o bandido já caindo, tô vendo o Rafa, RGO? Rx, aonde? RGO, RGO Rafa. É, exatamente, RGO juntamente com eles ali, RGO é a equipe da Ringout, 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 e olha o Laude também aqui, né, eles estão atendendo pela tag do 6, Mars Electric vai chegando a BDB, mas caiu bem em cima, caiu bastante time, nossa, caiu, três times vão tentar acontecer a região de Centosa, ninguém vai ficar em Mars Electric? É, acho que acabou ficando o time da BAM, acho que, não sei se vai tentar estender não, hein, acho que não tão percebendo essa queda, essa, dá pra perceber que é um grupo um pouco mais confuso, né, os times são um pouco mais... E a gente vê, olha só, uma área muito grande no mapa que não foi explorada. Pique, B-Massac Strip, Cape Town, Keraton, são todas as regiões que tem um loot bom, um loot bem, realmente é considerado um loot ótimo, a gente vai vendo essa queda com o seu patch ali... É, o patch da zoeira, né, e é o coiso, o que podemos dizer do coiso? O coiso, é, e agora cangaceiros, hein, com a tag aí de PM, vem juntamente com Atos, o Ariel, time de cangaceiros que tava na Pro League passada no grupo B, e agora já tem uma queda acontecendo. Mito já tá engatinhando, se complicou, tava na tirolesa, bebê, mas garotiu, Felp! Foi muito triste essa cena, Rafa. Foi! Olha, mais uma vez agora, BD... Nossa, amigo, o BDB ali não tá conseguindo se encontrar, já perde dois jogadores, se me falha a memória, Mito também bem machucado por parte da MK. O corpo caiu no mar, eu tô muito triste. Por quê, cara? Ele foi afundando, assim, pro fundo da terra. Ué, mas a tendência é realmente afundar, olha que quantidade de dano. Rato conseguiu já mais uma boa eliminação, do lado ali tava o coiso do SB. O nome desse cara é muito difícil, Silva também tá no chão, ele que foi derrubado nesse presente momento, o coiso vai flanqueando pra garantir essa eliminação. Tá tranquilo até, pra falar a verdade, né, completamente fora de posição por ali. O Ziz, que não, quem foi que caiu, que agora me fugiu. E Silva, era esse cara aí, Rato, pegou a eliminação. É, e é isso, começou de jogo rápido, né, até falei pra você pegar o seu jogo ali, colocar os seus dimas e garantir já a pré-compra do Elite Pass, mas na verdade, teve muita ação, né, nesse início de partida, né. Então a gente teve um time que já foi completamente eliminado, né, a gente tem 39 jogadores vivos agora nesse início, então um jogo bem mais movimentado, exatamente por quê? Porque times caíram juntos, né, Rados, isso é um pecado, porque você tem ali, o seu jogo pode acabar sendo bem prejudicado, que pra cangaceiros pode acabar sendo um pego de surpresa, na verdade, o Ariel vim só fazendo a aproximação, né, vim reagrupando, então a gente tem essa troca eminente aí entre a equipe da Laude contra a cangaceiros. Olha o Vini, Vinix, ali um, praticamente isso, a equipe da Laude então posicionada, perto deles tem a PM também, e o Kiko, também posicionado por ali, não só fazendo aquela fase de lute, eles estão fantasiados de policiais, né. Uniformizado, não, tem um cara que estragou ali. Policiais, colegiais, né. O Balada, o Balada estragou ali. Um presidiário, né, tá certo. Só ele que tá fora ali do figurino, mas é um posicionamento, um confronto iminente acontecendo, pela movimentação da 4K, eles sabem do posicionamento da Laude. Ou não, Ariel agora, a pequena sereia acabou de ser alvejada, conseguiu se proteger e tá tudo certo. Que pena que tava de MP5. Sim. A MP5 não encaixa um dano tão alto assim, né, ainda mais nessa distância, então acabou não conseguindo encaixar disparos ali muito precisos. É, o Coringa agora também conseguiu imprimir um daninho. Nada pra deficar, acho que, apanhando um pouquinho, tentando pegar o posicionamento do Atos. É, também tá de VSS ali o Atos, né. É complicado, não estão muito bem armadas ali, ambas as equipes nesse começo de partida. A troca pro Vini é, é, o Vini tá praticamente nu, né. Ele tem um, um, um colete em um sem capa, complicado ali pra ele. Conseguiu pegar uma granada agora, Braddock. Tá ele aí, o menino do Felp. Grande Braddock, vai pra cima, hein. Ele sim, tá parecendo um crocodilo. Dante Atos, tá no chão. Granada chegou pra resposta. Na troca, mais uma vez. Foi derrubado. Vai tentar garantir essa eliminação, Vini. Pode ser perigoso. Ariel, na troca. Braddock, Vini, Vini de novo. Completamente aniquilado, amigo. Cangaceiros começando mal. Time que era da Pro League, mostrando que tem time novo na área. E dessa vez, Braddock mostrando ali que é um time a ser respeitado também, hein. Toma cuidado com a Laude, porque Braddock, Coringa e companhia conseguiram já fazer um wipe interessante e importante pra essa partida. Vamos acompanhando o Banco com o seu pijama. Leda, também tá de pijaminha. Eu vou comprar um pijama assim pra mim. E eu vou te falar legal, eu vou ganhar esse pijama, sabe aonde? No passe de elite que eu vou comprar hoje. Porque eu sou desse, sou do sindicato. Ai, ai. E a gente vem ali com o time Brasil, né? BR. Interessante. É, mas tem um Santiago ali, ó. Ele tá meio disfarçado, né? É Chile, né? Tá querendo aprontar, né? Ok. Muito longe agora ali o... E a... Os baianos. Realmente, né? A equipe da The Brothers vem fazendo a aproximação. Ela quer cobrar o time que tá na parte da Village ali. Então, acho que pode... Vai só aguardar. Acho que não vai invadir. Vai pegar esse high ground que tem quando você sai da praia ali. E vai tentar só marcar o posicionamento pra acabar cercando ali o time adversário. Então, pode ser uma jogada interessante pra conseguir pelo menos algumas kills ali ao seu favor. O time da The Brothers. Vamos vendo. Eles realmente, foi exatamente a leitura do Felp, parou e tá cobrando. Vai cobrar o pedágio quando sair. Lá onde que tá com o Clock Tower completamente livre pra eles, né? E confronto iminente também da BDB contra a BR. E a BDB já tem dois jogadores, né? Sim. Acabou perdendo dois, então tá um pouco mais complicado. Dá pra ver que... Olha lá. É isso. Olha a troca, amigo. Bandido não tá perdoando ninguém. Boa sentamento de olho. Ele conseguiu pegar uma boa eliminação. Bem interessante, parece que não entendeu da onde tá vindo a troca, né? Da onde tá vindo o tiro. Tenta se movimentar. Busca ali a proteção na casinha. Difícil pra ele. Colocou a cabeça pra fora agora, assim, ele pela janela. Pega o posicionamento interior. Você sabe do posicionamento? O avanço que é mais complicado. É, e tá totalmente cercada, né? Tá safe, né? Então pode ficar nessa troca aí por alguns minutos, né? Esses dois times. Mas é que o Brother Brothers é muito inteligente. Vai jogando com uma maneira bem mais calma, com muita cautela. Os jogadores tentam não se expor muito, né? Mandando bala ao Bozzi novamente. Tá por ali na água. Fael. Mas muito machucado agora. Ali sentindo o sabor do sangue na boca. C a C. É, e vai complicando, né? A Leigh também vai tomando bastante dano por ali. E vai soprando agora só o Fael. Tem mais um jogador que dá pra perceber. Não tava aparecendo o nome pela distância e pela mira. Mas o BH e o Fael estão bem encurralados. E a equipe da Leigh Brothers vem só impondo pressão, né, Hades? Já saiu por ali o ursinho. Olha ele aí. Fael. Ive. BH Ive. Ou seria o Biv? Um Biv, né? Pode ser um Biv. E o Bozzi tá só em cima ali, marcando posição. Vamos vendo. Biv tá por ali na escada. Bozzi também continua mantendo seu posicionamento no barquinho. O bandido vai avançando. Tá bem mais interessante a The Brothers, né? Tá buscando resultado, né? Tá indo pra cima. Tá sendo agressiva. Tá tentando buscar, encurtar distância. Então, acho que foi uma jogada muito inteligente. E também a equipe da OCS, né? Mais conhecida como Os Crias. Também vem ali tentando só se manter viva. Fugindo e evitando o contato. Jogadores vão se escondendo o máximo que podem. Mas o problema aqui são 4x2, né? É a vantagem numérica e também é a vantagem de posicionamento, né? Controlou muito bem ali esse peer. Vamos vendo. Ah, Alecão. Parece que é isso. Já conseguiu derrubar por ali, mandando muita bala. E o Biv acaba de ser eliminado nesse momento. Fael já recuando. O Bia, como o Fápio mencionou, completamente dominado já pela TB. Fael dentro da casa. Não tem muito o que fazer. Vai tentar pegar o Hagraut pra sair dali. É o desespero, amigo. Completamente sem opções. Mais uma balinha. Tá finalizado. Mais um squad oipado. É, e é pro pessoal do servidor ficar esperto, né? Aparecendo ali The Brothers, The Brothers, The Brothers. Conseguem essas 4 eliminações. Duas pro Lecão, uma pro Miranda. Uma pro... Aí a Miranda nem tinha. Eu fui ler. Na hora que eu fui ler, trocaram bem na hora, né? Consegue as 4 eliminações do time. Na The Brothers. A gente tem essa safe fechando. Como você mencionou aqui, o time de número 11 tava bem longe, né? Tava bem lá no norte da ilha. E agora vai chegando bem atrasado. Vai tomando, assim, esse dano do gás. E também a gente vai ver no time da BDB bem afastado. Porque quer jogar na beira da safe porque tem só apenas dois jogadores vivos, né? Fechou muito bem ali pro BR. Lá onde também tá bem posicionada. RGO que até agora faz figuração nessa primeira queda, nessa bermuda aí do... Primeira queda do outro grupo. Também tá muito bem colocada, né? Quem não tá legal ali é a BDB. Porque se tentar fazer a passagem antes da NK, deu ruim. Mas não vai, não vai. Tem dois jogadores. É aquele famoso... Quero só chegar no late game. É simples. Vai tomar um dano do gás, né? Mas já começa a rotação também ali. A galera da LV é LV. A gente vai vendo a equipe de número 11, né? BH é nóis. Vitim, companhia. Enquanto a gente tem exatamente também o time do Zizky e da Milanes de número 8. Com apenas dois jogadores, né? O Silva e o Bob foram eliminados lá no comecinho da partida. Bob Swell. Será que é assim que se pronuncia o nome dele? Como? Bob Swell. Pode ser, não sei. Não fiquei na dúvida. Tô perguntando. Porque você é um cara muito instruído. Você que é o cara que já viveu o mundo, né? Vamos vendo. A gente... Eu adoro os Knicks diferentes, né? Tipo, a gente tem a RXP, né? Com o Gessé, o Cab e a Dani, né? Dami, desculpa. Dami. Quase mandou um abraço pra Dani, né? Sim! Uma Dani ali. Dani, seu belo cabelo azul. Grande influenciadora de Free Fire também, mas a gente vai vendo agora os times se repulsionando. Esse começo, esse primeiro jogo desse grupo, né? Um pouco mais complicado também da gente reconhecendo os jogadores e se adaptando também com os times. Então a gente tem a RXP... RXP-D, né? A RXP-D, desculpa, novamente. Aguardando por ali. TBR, juntamente com o Zizky. Também só esperando. Os times vão se estudando, jogando um pouco mais na beira da safe nesse grupo, hein, Hades? Henrique, agora perder metade da vida. Quotes dois. Sim, complicado ali pra ele. Já sabe do posicionamento. Milanês. Me lembra um bife. Esse Nick até abriu o apetite agora. Olha, Milanês. Pegando aquela informação, Zizky. Voltamos pra ele. Bruto só um pouco mais embaixo ali. E vai avançando os dois, Felp. Os três, né? Vão cercando, né? Não sei se eles têm informação, né? Que é um 4x2, acho que deve ter avançado alguns jogadores. Por isso que eles vão com um pouco mais de cautela. Trocar dentro de uma casa é sempre um pouco mais complicado. Ainda mais quando tem um time que já tá guardando a região, né? Então eles... Quando você não sabe o armamento da equipe adversária, também é um pouco mais complicado. Exatamente. E aí tá o DMC-9, né? Exato. Olha ali. Milanês não vai deixar baratos. Zizky está, pelo outro lado, cobrindo... Fechando, realmente, todas as passagens, né? E eles estão no primeiro andar, tranquilo. Não demonstra uma intenção de subir e dar esse confronto. O que, sinceramente, não é inteligente também. É tão safe, né? Daquilo. Vão ficar lá embaixo. E quem tem que sair... O momento eles vão ter que descer. Nem que a gente... E esse é o ponto. Eles têm total volumínio da casa. Porque eles podem adiantar um pouco a rotação da próxima safe. Que eles estão esperando fechar. E aí eles vão só guardar caixão esperando o time sair daí, né? É, o problema é que se eles avançarem primeiro, eles perdem toda a vantagem. Porque os dois jogadores que estão lá podem garantir eliminações ou dano. Sim. E aí o time... O Vitinho foi lá do outro lado, numa casa que tá com gás. Não sei se foi uma jogada tão inteligente assim. Vai descendo agora pra se reagrupar com seus companheiros. Pode ter esquecido alguma coisa lá, né? Voltou pra pegar algum item que acabou deixando lá pra trás. Agora volta. E aí não tá... Nenhum dos dois times tá safe, né? Não sei se ficar muito tempo enrolando pode ser uma coisa bem complicada pra ambas as equipes, sabe? É isso que eu tô falando. Vamos ver. Subir é complicado. Porque tem um lance ali cravado neles na escada. Então não é uma boa opção. Olha lá. Do próprio milanês que eu tava mencionando. Já tá com a M79 em mãos. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser o desfecho dessa história aí. Tentando por fora. Isso. Querendo pegar a informação. Já encontrou a mina. Tira ela dali. Faz esse trabalho. Olha a granada pra cima. A milanês vai ter que se reposicionar. Não foi tão eficaz assim. Não arrancou tanta coisa do milanês. É, ele tomou o dano da granada ainda, né? Acho que poderiam ter até evitado um pouco mais. Mas ainda assim foi uma boa granada. Nada muito considerável. O Vitinho quase tomou a iniciativa, né? Quase chegou ali a subir toda a escada, mas acabou descendo. Porque a safe vai começar a fechar, né? É isso aí. Acho que é exatamente... Foi inteligente. Ele ia subir. Na hora que eu subir, alguém deve ter comunicado. Vamos rotacionar. Vamos rodar. A safe tá vindo. E é mais fácil fazer exatamente o que eles vão fazer. Eles dominam a casa do lado, que tá metade, né? Nessa próxima fase, nessa próxima zona segura. E aí eles têm a vantagem de ter que poder pegar o time que tá guardando o caixão naquela casa. Rotacionando. Laude toma tiro e acaba tendo alguns jogadores que já foram eliminados. O O foi eliminado por ali agora. Vamos vendo. Muito dano. Pra cima da Laude. Mito. Olha ele mais uma vez. Coringa. Tá no chão. Rato. Foi a fera que pegou essa eliminação. Rato tem três kills nessa queda. É, vem jogando bem o time do Coiso, né? E ó, quem tava guardando o caixão? É aquela história, né? Correndo ao relento. Ali. Nosso querido Bife é milanesa e companhia. Complicado. Bem difícil, né? E esse é o ponto, né? Nesse exato momento, o time da NK pode acabar optando por tomar um pouco do dano e exatamente fazer isso. E o aipado. Foi o aipado ali. O time que acabou ficando na casa o tempo todo. Não tinha muito o que fazer também. Era um 2x4, a desvantagem numérica é muito grande. Mas acho que poderia ter lutado de uma maneira um pouco melhor. Ou pelo menos ter feito uma decisão estratégica nesse final de partida um pouco mais interessante. A gente tem essa safe onde tem o time da BR que já tá bem posicionado. Juntamente com a Laude que vai cercando ali aquela beira da safe, né? Da próxima zona. E enquanto isso, o Rocha vai atirando a longa distância lá na The Brothers que tá toda juntinha num canto só. Olha, eu vou te falar. Tudo bem que é cedo pra gente fazer uma análise um pouco mais completa. Mas me parece que o nível dessa primeira queda do outro grupo tá bem abaixo do grupo anterior. Concordo, concordo. Tudo bem que é cedo. É cedo. Mas baseado até agora. Até agora o que eu quero dar pra perceber é que realmente o grupo da New Gaming tava muito forte. Esse grupo não tá tão assim. Não vem com um nível tão alto como a gente viu na primeira partida. Mas ainda assim a gente vê alguns comportamentos interessantes. Ainda a The Brothers vai rotacionando um pouco mais atrasada. A gente tem essa safe fechando em alguns instantes. Então os times são forçados a entrarem dentro dessa zona segura. É, o Dami foi eliminado nesse momento. E dois jogadores ali foram tanto um rato quanto a Dami foi. Olha, a gente também derrubada. E tem informação que tem time dentro dessa casinha. É só jogar uma granada. É exatamente isso. E já viu ali. Tava de boa na lagoa. Olha como vem, meu amigo. Meu Deus do céu. Granada muito bem trabalhada. Nem anotou a placa ali. Nem anotou. Foi o X-Tier. Realmente muito complicado. E agora a gente vai vendo esse final de partida, né, Rados? Porque nesse exato momento você vê que está todo mundo na beira. Vai fechar aqui próximo da equipe da BR que tá bem posicionada. A equipe da Laude foi totalmente waipada. Era uma equipe que tava forte na partida. E agora a NK vai sofrendo também. Porque a equipe da BR tá lá de longe só cadenciando esses disparos. Pois acabou de ser eliminado nesse momento. Já caiu. O gelo. Tá fazendo figuração de tapete mais uma vez. Caindo o X-Tier com quatro eliminações nesse momento. Vem bem na partida. As rotações já vão sendo realizadas. Busy fora de posição. Negativo. Vou apresentar com nove de vida. Foi obrigado a levantar um gelo. Eu não conseguiria matar esse cara com essa skin. É muito fofo. Miranda. Tava trocando com o Henrique. X-Tier de novo. Quinze vivos ainda. Tem bastante, gente. Pra essa safe. Santiago. Foi obrigado a levantar dois gelos também. Trocas de longe, né? Olha! Frut! Frut! Sendo derrubado. X-Tier também foi derrubado. Veio ali o cover do gelo pra levantar o seu coleguinha. Dá tempo mais do que o suficiente pra usar a bandagem. Santiago pegando mais uma boa eliminação. Um domínio meio da safe, mas não sei se é inteligente. Porque agora vai ser algo de todo mundo. O time da LF. Exatamente o que vai acontecendo com o BH. Muitas eliminações vão acontecendo nesse exato momento. Eram quatro times. Agora são três errados. Vamos acompanhando nove vivos, então. Distribuídos em três squads. Olha o Alhacão. Protegido pelo gelo. Parece que deu aquela... O silêncio que precede a bronca, né? É esse o momento. Toca vem acontecendo novamente. Miranda aplicando pra cima. Mousa pegando mais uma boa eliminação. Duas equipes. Quatro, quatro. Dois squads. Um. Pra fazer aí o desfecho. Pra terminar essa primeira queda. As granadas foram trabalhadas. Alex já muito machucado na câmera dupla. Você vai acompanhando. A vende de um lado. Se asse do outro. Miranda é o Albo. Tá no chão. A granada veio. Um lado. Outro lado. Senhoras e senhores. Booyah! BR garantiu na primeira queda. E todo mundo de uniforme, né? A equipe da BR consegue essa primeira vitória. Equipe conhecida como BR. Stormi fica em primeiro. The Brothers fica em segundo. A gente mencionou que era um time muito forte. Consegue pelo menos ele a sua segunda colocação. Em terceiro lugar ficou o time da La Fúria.